É o tempo para representar aqui o nosso pastor Miquelias, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Nós vamos a glória do Senhor Jesus. Amém! É um prazer ver nós estarmos aqui nessa noite para orar o nome do Senhor. Amém! É Deus! Que mais salve, Deus! Que mais um dia, Deus! Que mais maravilhoso! Que mais salve, Deus! Que mais salve, Deus! Que mais salve, Deus! Aleluia! Santa, que mais salve, Deus! Como é, João? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Santo Senhor, rei de Israel, Santo Redentor, Começo e morri, sou o criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a vida, sou o poder, eu sou uma lei, estrela da manhã. Eu morri na cruz Trouxe salvação Começo a tua dor E ouço o teu clamor E minha testa não falhará Não há o que te ver Contigo eu estou Não te assobre Eu sou o teu Deus Glória a Deus Te sustentarei com minha mão Eu serei de Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Santo Deus Eu sou o teu Senhor Eu te ensarei Santo Deus Eu te ensarei Tenho o teu Deus Eu te ensarei Sou o Criator Deus e salvação Deus e tua dor Deus e terra E minha testa Não falhará Não me temeu Contigo eu estou Não te assomes Porque eu sou teu Deus Te fortalecerei Te sustentarei Com minha mão Eu sei que és Não me temeu Contigo eu estou Não te assomes Porque eu sou teu Deus Te fortalecerei Te sustentarei Te sustentarei Com minha mão Eu sou Rei Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus De maneira alguma Não te apontará E se duvidar disso Estaremos duvidando Do poder e da graça de Deus Para nos resgatar Ele é contigo Graças a Deus Louvado seja o nome do Senhor Amém Louvado seja o nome do Senhor Amém Vamos ouvir os jovens Aqui da nossa igreja Grupo de jovens